Do lado de cá, cê pontobrado Cada dia que se passa eu vejo a mão de Deus É meu pai, meu amigo, o meu criador Nunca me deixou sozinho, nem um dia só se quer Elohim, Adonai, é o El Shaddai Quem é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é maravilhoso, sentir o teu amor, Jesus Quero viver as promessas, se Deus abre a porta quem fecha A verdade é a mesma que liberta, contra Deus ninguém prevalecerá Cada um acredita no que quiser, cada um acredita e bota fé Uns acreditam no conhecimento, outros acreditam no seu dinheiro Eu faço questão do meu rei, eu acredito no meu rei É dele que eu sempre falei, só ele que eu adorarei Quem é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é maravilhoso, sentir o teu amor, Jesus Cada dia que se passa eu vejo a mão de Deus É meu pai, meu amigo, o meu criador Nunca me deixou sozinho, nem um dia só se quer Elohim, Adonai, é o El Shaddai Quem é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é maravilhoso, sentir o teu amor, Jesus Quem é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é maravilhoso, sentir o teu amor, Jesus Oh Jesus, oh Jesus Quem é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é que tem coragem, de entregar seu filho na cruz? Como é maravilhoso, sentir o teu amor, Jesus